A galera se reuniu em peso para conferir a estreia do Chá Preto, uma união de sucesso garantido, o Bloco da Preta e o Chá da Alice. Quem esteve presente pôde prestigiar um ambiente lúdico, cheio de magia e encantamento. Atores davam vida aos personagens de Alice no País das Maravilhas em meio a uma decoração impressionante. Artistas circenses também compuseram o cenário, tudo para trazer de volta a parte mais divertida da infância. Quem já não sonhou com um mundo encantado, cheio de atrações inusitadas e maravilhosas? Esse é o Chá da Alice no dia 12 de maio de 2012 aqui no Espaço Ação Cidadania. E eu já vim aqui nessa cadeira gigante com o David para demonstrar que aqui não é pouca coisa. Não sei se contou essa inteira aqui. Ah, bastante. É muito emocionante estar fazendo esse tipo de coisa. As pessoas também querem participar, fazer junto com a gente. É sempre muito bom. Realmente o Chá é sempre muito bom. Uma festa diferente que traz muitas novidades. Como todo evento de sucesso, é obra de uma parceria forte. E os responsáveis por esse sucesso aqui... Os irresponsáveis por esse sucesso. Pois é, e os irresponsáveis por esse sucesso. O Chá da Alice começou com uma grande brincadeira, uma comemoração de aniversário, minha e da ex-namorada dele, Sara Freitas, que também é atriz. A gente vai fazer uma festa de aniversário. Fizemos, colocamos esse tema. No meio da noite, o produtor da casa falou assim... Cantor tal, não vai poder mais fazer o show aqui nos três sábados consecutivos de agosto de 2009. Aí ele falou assim... Faz teu aniversário de novo, sábado que vem. Você faria? Olha, eu super faria. E você, Pedro? Faria tanto que fez, né? É, eu treinei essa brincadeira por causa da minha namorada e vê o que deu. Agora eu tô com esse sócio aqui, maravilhoso maluco também, mais que chapeleiro, que inventa essas coisas de luxo gigante. A gente vai pirando, você vai ver. Vai ter muita surpresa hoje ainda, pra quem não veio ficar arrependido. De lá pra cá, o Chá da Alice só cresceu, evoluiu e ganhou seguidores fiéis e diversificou as atrações até chegar em uma vontade comum, Preta Gil. Vai ser a explosão de dois mundos, a junção de dois universos. E só quem esteve aqui hoje vai saber do que a gente tá falando. Nosso público pediu muito. Tem que fazer uma edição com a Preta. E Chá Preto. Chá Preto é alucinógeno. A Preta tá amando. A gente tá amando também essa parceria. É um pedido dos nossos aliciados, né? A gente sempre atende, a gente tem uma relação muito próxima, através do Facebook, do Twitter. Então, a gente sempre convida algumas pessoas, como a gente já convidou a Kelly Key, como a gente já convidou o Bruno Mazzeu, como a gente já convidou o Zeca Camargo, o Sharon Menezes, enfim. O pessoal pôde prestigiar toda a irreverência de Preta Gil no palco, que fez um show repleto de sucessos e momentos únicos. Não me decepciona, meus amores. Se a gente bebe, a gente não... A gente não dirige, meu amor. A gente faz que nem Angélica. Vou de táxi! É claro que, além de Preta Gil, os presentes puderam acompanhar atrações exclusivas do Chá da Alice, além de DJs incríveis e muita gente bonita. Um prato cheio para quem busca a diversão de verdade. Ok, mas se você perdeu essa edição, não fique triste. Tem muito mais vindo por aí. E é isso aí, galera. A gente convida vocês para comemorar o Dia dos Namorados, dia 8 de junho, no Circo Voador, que é a nossa casa. Novidade, hein? Aguardem. Depois da Preta, o que será que vai acontecer?